Oi pessoal, hoje nós vamos levar vocês para passear em Lozano. Pois é, nós estivemos em Lozano no início desse ano de 2020, numa missão olímpica, acompanhando a nossa filha, que fez parte da equipe júnior de curling, durante as Olimpíadas de Inverno da Juventude, que foram realizadas em Lozano. Foi uma viagem de sonho, um sonho olímpico que se realizou, e foi muito legal, muito jogo, muita animação. E a gente, é claro, aproveitou para passear um pouquinho, nós vamos mostrar um pouquinho em 10 minutos, o que a gente fez por lá. Então, nós ficamos no Airbnb, lá em Pringli. Foi bom aquele Airbnb, bem central, bem localizado. Na frente do ponto do ônibus, podia atravessar a rua, pegar aquela baguete francesa, quentinha, todo dia de manhã, nada debaixo do braço, não. Todo dia de manhã, ia lá buscar no posto de gasolina, era interessante, eu comprava as baguetes no posto de gasolina, o posto devia ser dessa família portuguesa, e é aquele mesmo gosto do pãozinho francês no Brasil. Na descrição, você encontra um link para desconto na sua hospedagem no Airbnb. Pois é, então vamos lá mostrar um pouquinho para vocês dessa nossa aventura. Bem-vindos à Lausanne! Vamos nós para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, na Arena de Vodoás, em Lausanne. Uma festa do esporte da juventude. Foi muita emoção, haja coração! Pois é, visitando a Vila Olímpica, um sonho que se tornou realidade. Ai, que lindo esse cachorro! Olha aí a nossa atleta! E vamos torcer! É o jogo do Brasil com a Dinamarca! Lá estão nossos atletas, Gabriela e Michael. A notícia aguardando a pedra. E o Vitor é que jogou a pedra e ele vai bem ali atrás. O Curling é um esporte de inverno que envolve preparo físico, estratégia e bastante socialização também. Fazer um 360 aqui no Flon. No Flon, esse distrito de Lausanne, aqui estão acontecendo shows durante as Olimpíadas. E onde acontece também a entrega de medalhas aos atletas e a cerimônia de encerramento dos Jogos da Juventude. Muita gente, comida, dança. Muita diversão para todas as pessoas da cidade, para todo mundo entrar no clima olímpico. É bem legal, é bem divertido. O nosso filho Vinícius ali na onda também. Ok, chega de festa. Agora o Vinícius vai levar a gente para o Museu Olímpico. Vamos lá, Vinícius. Vamos dentro do Museu Olímpico. Interessantíssimo, hein? A rampa leva à entrada principal, é que a gente entrou por trás. Muitos turistas e muitos grupos escolares por conta das Olimpíadas. Todo mundo animado querendo conhecer o museu. O Museu Olímpico foi construído em 93, em frente ao Lago de Geneva. Aqui são as medalhas olímpicas de todos os Jogos de Verão, desde que começaram. Jogos que aconteceram pelo mundo inteiro. Na Europa, na Ásia, nas Américas, na Austrália também. Aqui no museu tem mais de 150 vídeos sobre as Olimpíadas e cerca de 1.500 objetos. Sendo essas medalhas dos Jogos, as tochas olímpicas e uniformes e equipamentos esportivos dos atletas mais famosos do mundo olímpico. Recentemente ele foi reformado e agora está com três andares. É um museu muito bonito. As Olimpíadas, elas só foram interrompidas pela Primeira Guerra e pela Segunda Guerra e agora pela pandemia do Covid-19. As medalhas olímpicas do Rio. Algumas das medalhas da Olimpíada de Interno, a medalha de Vancouver. Andes. Aqui no cobertão. Ele é da professora. Pira Olímpica? Ela está permanentemente acesa. O Varão de Coubertin foi o fundador do Comitê Olímpico Internacional, era um educador francês. Olha que lindo aqui, o Lago de Geneva em frente ao museu. É muito bonito. Agora para o Palais de Rumínia, que foi construído em 1902. E tem cinco museus, lindo, Arqueologia, História, Zoologia, Geologia, Museu Monetário e de Belas Artes. Só deu tempo de a gente visitar três, lindos, maravilhosos. Aqui se encontram peças que datam desde cerca de 2000 a.C. até a Idade Moderna, passando pelo Império Romano e Idade Média. Sendo a maioria das peças de origem local aqui mesmo e do resto da Suíça também. Vamos visitar a Catedral de Notre-Dame. Catedral de Lausanne. Foi construído entre os séculos XII e XIII e é uma catedral gótica muito bonita. Ainda hoje tem um vigia que sobe à noite até o campanário para dar a hora e tomar conta da cidade. Uma tradição de 600 anos. Tinha essa exposição também, Mãos da Paz, da fotógrafa Severine de Marrê, retrata pessoas que lutam pela paz e justiça social. Incluindo o cacique Raoni, que advoga pela conservação da Amazônia, pelos direitos dos povos indígenas. E também a psicóloga carioca Cláudia Cabral, que trabalha com crianças e jovens em situação de risco através da Associação Terra dos Homens. Gente de todo mundo. Pessoas de diferentes culturas, etnias e histórias. Todos com a missão de trabalhar pela paz e pela justiça social. Lindo. Incluindo a atriz Sherylstone também, pelo seu trabalho no combate à AIDS. Pessoas de diferentes lugares, com um único objetivo. Osane, essa cidade dos tempos romanos que respira cultura, arte e modernidade nos Alpes Suíços. Linda, cheia de história, acolhedora. Que nos recebeu maravilhosamente nesta viagem de sonho olímpico. E onde passamos momentos inesquecíveis. Já estamos com saudades. Podem crer. Quem está nospedido? Dinhe o período e p compris? Con futebol, que pega os ve Ltd ou P Allez! Cumb gå! Cê-la-Oстанов! Assistете que você www.Aniитуção da구나. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma